Eu trabalho numa empresa de equipamentos industriais e trabalho com vendas, com consultoria externa, então eu visito clientes todos os dias e vim para essa palestra hoje, quase não cheguei por causa do trânsito, mas cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui pegar bem o contexto da palestra, vocês estão de parabéns e com certeza estou levando o folheto para a gerência da empresa, que foi o chefe que pediu para eu vir e gostei muito, gostaria que a minha equipe toda estivesse aqui, minha equipe do trabalho toda estivesse aqui, porque vocês estão de parabéns e eu acho que isso vai dar um site bacana para mim e vou repassar isso para a empresa também.